Pessoal, bom dia! Vamos falar sobre a decisão do STF de ontem que obriga o governo a fazer um plano de renda universal. Olha que lindo! Essa notícia foi sugerida pelo Matheus Dantas. Obrigado, Zéu, Matheus, que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever para acompanhar as nossas notícias por aqui. Pois bem, ontem teve uma votação no STF e, de novo, os ministros jogaram uma casca de banana para o Bolsonaro. Repara só, que coisa curiosa, né? Tem uma lei que foi aprovada na época do Lula, aprovada pelo Congresso na época do Lula, chamada Programa de Renda Básica de Cidadania. Só que é uma lei, daquelas leis absurdas que o Congresso aprova, que não faz sentido nenhum, que não tem nenhuma forma de se aplicar na prática, que é basicamente a renda básica universal. Ou seja, todo mundo pode receber, quem tem uma renda muito baixa, vai receber uma base, uma grana. Uma Bolsa Família mais ampla para todo mundo. E essa lei, lógico, justamente por ser uma lei que não tem como ser implementada, ela ficou jogada lá no ordenamento jurídico. Aprovaram a lei, mas ninguém implementa porque não tem como implementar, não é viável. Você quebra o país, não tem como pagar um benefício para tanta gente assim. Veja, a Bolsa Família, hoje, ele atende o pessoal que ganha até R$ 89,00 de renda per capita. Eles querem agora expandir isso até o pessoal que ganha R$ 178,00 de renda per capita. Parecem números muito baixos, mas na verdade, esses números, quando você pega a quantidade de gente que tem nessa situação no país, é muita gente. E aquele negócio, a gente sabe que esse dinheiro, no final das contas, o governo tem que tirar de algum lugar, e vai tirar de onde? Das outras pessoas. Não tem alternativa, o governo não cria valor para nada. Então, no final das contas, esse tipo de programa foi daquelas coisas aprovadas lá atrás, e que, como era inviável, foi deixado para lá. Ninguém obrigou Lula a fazer isso, ninguém obrigou Dilma a fazer isso, porque, lógico, isso quebraria o governo, ninguém quer que o governo quebre, nenhum dos estatistas quer que o governo quebre, mas o STF agora, meu amigo, com Bolsonaro não tem moleza. Agora, meu amigo, é para quebrar tudo mesmo, deixa para lá. Então, no final das contas, o STF decidiu que o governo tem que criar um benefício para brasileiros vivendo na extrema pobreza com essa renda aí, coisa e tal, como está previsto nessa lei lá de trás, lá de 2006, 2007, ou coisa assim. O julgamento ainda não acabou, mas 11 ministros já se manifestaram, ou seja, já está decidido que vai ser isso mesmo, o governo vai ser obrigado a fazer isso, iniciando o ano que vem. Olha que coisa curiosa, hein? Ou seja, como eu falei para vocês, o STF já está executando, acabou esse negócio de executivo, ninguém manda mais nada. Quem manda é o STF. Já está legislando, já está entrando na seara do legislativo também. O que está acontecendo é que o Brasil está se transformando em uma monarquia, uma monarquia com os 11 caras ali que não foram eleitos, que estão mandando em tudo. Para que você vai votar em deputado, em senador, em presidente, meu amigo? Não adianta de nada seu voto, seu voto não serve para nada. Quem manda são os manelas do Supremo. Acabou, não tem mais nada, não tem mais essa. E pior, justamente porque Bolsonaro ganhou a eleição justamente prometendo esse tipo de coisa, prometendo austeridade maior, liberdade econômica, posse de armas, um monte de coisa. Ou seja, foi o projeto que os brasileiros votaram. O Brasil escolheu esse caminho. Se você acredita em democracia, esse foi o caminho escolhido. E o STF faz exatamente o contrário. O STF diz que não importa esse negócio de democracia. O que importa é o que nós, os 11 aqui, que lógico são representantes da elite socialista brasileira, o que nós, os 11 aqui, pensamos sobre a coisa. O que o povo votou, foda-se. Eu acho isso ótimo como libertário. Porque no final das contas, meu amigo, por mais que eu tentasse explicar para um monte de gente que democracia é um lixo, que não serve para nada, ninguém explica isso melhor hoje em dia do que o STF. O STF deixa cristalino. Eleição, esse negócio de voto, de você votar, eleger presidente, eleger deputado, isso não serve para nada. Quem manda é a máquina pública. São aqueles funcionários públicos de carreira, aquele pessoal que está no governo há 200 mil anos. Você acha que deputado consegue mudar alguma coisa? Consegue mudar nada. Presidente, muito menos. Quem faz a coisa é o Estado, é o próprio Estado. São funcionários de carreira e o STF, que em última análise não deixa de ser isso. É um monte de parasita público que é colocado ali e eles se encarregam de gerir a máquina pública, de impedir que alguém diminua essa máquina. Essa máquina tem que sempre aumentar. Como já falei para vocês, essa questão de renda básica universal é uma coisa que vai entrar na pauta, você pode ter certeza, porque é parte da estratégia do governo para se manter relevante. Como que o governo pode fazer para evitar que a população se revolte contra o governo? O governo, a gente já sabe, ele não serve mais para nada. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma boa parte da população na folha de pagamento dele. Os Estados Unidos estão fazendo isso, na Europa já tem muita gente fazendo isso, e aqui no Brasil vão tentar também, porque é muito difícil o cara se revoltar contra o governo se ele recebe dinheiro do governo. Ele está ganhando dinheiro do governo. Isso tende a acalmar ele, a deixar ele mais tranquilo. O problema disso é que isso é inviável, porque no final das contas, se esse benefício for significativo a ponto de realmente fazer diferença, ele quebra a economia. Se ele não for significativo, não vai fazer diferença para quem está recebendo. Então, na verdade, essa ideia da renda básica universal é uma estratégia, sim, da esquerda, mas é uma estratégia fadada ao fracasso. E, para nós libertários, eu achei ótima essa notícia. Olha só, não preciso mais explicar por que democracia é uma palhaçada, por que votar não serve para nada, por que esse joguinho de direita, esquerda, PT, PSDB, PSOL, sei lá, qual é o partido do Bolsonaro, parece que vai ser o PB, partido do Brasil, um negócio assim que eles estão fazendo lá. Então, no final das contas, não quer dizer nada. Isso tudo, no final das contas, quem manda no governo é o próprio governo, são os funcionários públicos, é o pessoal de carreira, o pessoal que está investido ali. O pessoal que é eleito é só para dar aquela pintadinha que faz de alguma diferença, que a população tem decisão, tem poder de decisão, para o pessoal ficar lá todo empolgadão, uma coisa e tal. No final das contas, no longo prazo, não faz diferença nenhuma. E é por esse motivo também que eu falo, que é impossível essa ideia de diminuir o Estado se candidatando ou participando de eleição, esse tipo de coisa. Não dá para diminuir o Estado. A máquina pública serve para crescer. Ela é feita para crescer. Mesmo que existam algumas pessoas ali dentro que saibam que o Estado é um mal, que o Estado tem que ser contido, que ele tem que ter um crescimento menor, que ele tem que ser mínimo, ou até alguns, tem libertário, servidor público também, que acham que o Estado não serve para nada, mas, no final das contas, isso não vai ser sempre a minoria, porque, na média, o pessoal que está no serviço público ganha quando o Estado cresce. É por isso que esses ministros votam dessa forma. Eles têm apoio de toda a base de Brasília, dos funcionários públicos de alto escalão, do pessoal que está sentindo falta da roubalheira, e coisa e tal. Eles precisam aumentar o Estado, querem aumentar o Estado e estão seguindo nessa linha, estão botando esse negócio aí que querem porque querem que o governo quebre. Então, por um lado, esse troço vai ser bom positivamente para o Bolsonaro, vai ser positivo para o Bolsonaro, pode ter certeza, porque ele implementando esse tipo de coisa, reeleição é ganha, não tem nada mais fácil do que dar dinheiro para o pessoal para ganhar voto, tranquilo isso. Por outro lado, esquece quem ainda acha que tem alguma chance de economia em real com papelzinho colorido servir para alguma coisa. A gente já viu, o Estado não vai deixar isso, o Estado vai se implodir em cima do próprio real. É o que vai acontecer. Ah, vão dar essa renda básica? Vão dar essa renda básica. Como é que eles vão gerar isso daí? Vão aumentar imposto, vão ter que aumentar imposto para fazer isso daí, ou então imprimir dinheiro. Qualquer das duas coisas que eles façam, isso vai gerar uma quebra da economia brasileira. vai gerar quebra pelas empresas produzindo menos, porque no final das contas a gente já está sufocado de imposto no Brasil, e se imprimir em dinheiro a inflação. É o que vai acabar acontecendo. O que vai acabar acontecendo, esse serviço, esse auxílio vai ser pago com base em dinheiro impresso, o real vai perder valor, e vai acabar sendo uma... destruindo totalmente o que sobrou de economia em cima de real. eu sinceramente estou muito tranquilo porque estou com meus bitcoins de reserva, eu tenho certeza... Isso é um pouco, está a receita. É que eu estou esperando que eles vão valorizar muito. Hoje em dia, qualquer 0.00001 bitcoin que você tenha vai virar uma fortuna no futuro. Então, eu estou tranquilo com isso e realmente eu fico preocupado, porque eu sei que muita gente ainda acredita no real, muita gente ainda está ligada no real. E o que vai acontecer é isso, gente. O funcionário público que recebe em real, meu amigo, você vai continuar recebendo a mesma coisa, vai continuar tendo aumento. O pessoal que recebe aposentadoria em real vai continuar recebendo aposentadoria com os aumentos e tudo mais. A questão é, o real não vai valer mais nada. Olha, um absurdo isso daqui. Obrigado, STF, por essa grande aula que vocês deram para a população brasileira de que democracia é um lixo, democracia não serve para nada. Quem manda no Brasil é o império dos onze supremos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.